Alexa, cadê meu bolo? Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva! Obrigado, Oeste Obrigado Obrigado pra toda a sociedade Pois é, pessoal 26 de janeiro Agora é de manhã A gente acordou agora há pouco Acabei de tomar meu cafezinho Mas tô aqui de preguiça Porque eu tô de folga Tem um cachorro querendo subir na cama Chegou os 38 E eu já sinto dor na perna E eu resolvi vlogar Este dia tão especial Com um cachorro gritando Resolvi gravar e vlogar pra vocês Então, Bartô, faz a introdução aí, amigo O meu nome é Bartô Gomes E você tá no canal Just Gomes E você tá no canal 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 E eu estou tez? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu estou destruído, né? Eu já chorei pra caramba agora, chegando aqui em casa. Olha essa mesa, olha esse cuidado do Rafa. É... E nem pra falar. Olha isso, gente. Olha os detalhes dessa decoração. Tem cartões postais com mensagem. Nem posso falar muito, senão eu choro. Já recebi um monte de mensagem da família. Já mandei mensagem pra família. Hoje eu tô emotivo pra caceta. Que lindo, que lindo. Vocês não tem ideia do cheiro que tá aqui. Delícia. Eu vou já mergulhar nesses salgadinhos e depois pegar brigadeiro, pedação desse bolo. Que lindo. Rafa, muito obrigado mesmo. Já te agradeci muito, mas agora em vídeo pode ficar gravado esse registro. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu te amo muito. Você sabe disso, né? Que lindo. E chegou o momento dele no dia. Todos os dias das 10 da manhã, a gente tem que pôr tudo pra fora. A gente coloca as coisas aqui de dentro, lá pra fora. Pra que ele possa ficar mais à vontade e limpar a casa. É as 10 da manhã, começa isso aí todo dia. Ele tá subindo no tapete agora. Ele vai aspirar o tapete. Acabei de tomar banho. Hoje eu aproveitei e tirei uma folga do trabalho. Tô aqui de boa. No sofá, jogadão. É isso aí, né? Aproveitar. Amanhã eu já volto com tudo no trabalho. Estamos aqui, ó. Eu e esse rapaz. Big Brother começou ontem. Não vou ficar mostrando muito aqui, nem posso. Vocês começaram? Vocês estão assistindo Big Brother? O que vocês estão achando? Começou ontem. Quer dizer, quando eu tô gravando esse vlog, né? Começou ontem dia 25, então... Hoje é o primeiro dia completo. E não sei. Tem aí as minhas preferências. Eu tô torcendo pela Karol Kunká. E vamos ver o Fiuk, né? Não sei. Não tem muito uma opinião formada a respeito. Mas dos Pipoca, eu gostei dessa Juliette. E teve uma outra menina lá da... Que tá na outra casa que eu gostei também. E aí? De quem é a torcida de vocês? Comenta aqui embaixo. Vocês estão assistindo Big Brother? Gente, eu vou falar pra vocês que eu assisti os primeiros lá, 20 anos atrás. E aí eu não tinha mais assistido, nem lembrava mais o que eu passava. Ano passado, com tudo que aconteceu, e aí teve essa novidade de ter os famosos e tal. Aqui em casa a gente ficou viciado. A gente assistiu esse último aí, da Manu, da Thelminha. A gente assistiu assim, fervorosamente. E eu tô empolgado com esse. Continuamos aqui em casa, confinado. Estamos trabalhando de casa. Então, né? A gente vai acompanhar esse também. O único problema é que é tarde pra caceta. Ontem eu fui dormir meia-noite e pouco. Por conta do primeiro episódio aí. E aí eu não consigo. Já falei pra vocês aqui, né? No canal, pra quem já tem um tempo aí me seguindo. Sabe que eu não consigo acordar à tarde. Então, eu durmo... Mesmo que eu vá dormir tarde, eu acordo cedo. Eu sempre acordo por volta de umas 5h30, 6h no máximo. É isso aí. Embora... Nossa, gente, eu comi tanto. Tá na hora do almoço agora. São meio de meia. Eu não consegui comer, não. Comi tanto naquela hora lá. Os salgadinhos estavam uma delícia. Salgadinho, brigadeiro, uma série de coisas. E não vou conseguir almoçar, não. Mas de noite, de noite, galera. Porque sobrou um monte de coisa, né? Só eu e o Rafa. A gente não vai receber ninguém hoje. Então, tem aí os docinhos, tem bolo, tem uma série de coisas. Mas é isso aí, galera. Daqui a pouquinho eu volto aqui nesse vlog pra dar um update do que está acontecendo no dia de hoje. Ó, o presente acabou de chegar. Ganhei chinelinhos novos. Esses daqui, ó. Vou usar assim, ó. A etiqueta. Vou usar assim, desse jeito, ó. Com a etiquetinha. Eu tava com esse aqui, que eu tinha comprado há uns dois anos atrás. Ele é bom, mas ele é de natação. Daí, por essas ranhuras, ele ia acabar machucando um pouco o pé. Quando usa o dia inteiro. E ele é ainda mais pesado do que esse. Esse aqui é bem levinho. E é uma delícia. Acabei de ganhar esse presente de aniversário. Aqui seguimos no sofá. Já se passaram algumas horas. Estamos bem de boa hoje. Meu companheiro continua aqui. E agora, já falei pra vocês em outros momentos, em outros vídeos, que eu gosto muito de jogar videogame. Inclusive, na verdade, no vídeo que sai hoje no canal, que já tem aí alguns dias, então, no ar. No momento em que este vídeo que estamos gravando sair. Eu estou com o videogame ligado. Estou jogando o videogame, aproveitando. Jogando o videogame numa terça-feira à tarde. Mas hoje eu posso, gente. E eu sou um gamer meio retrô. Dá uma olhada no jogo que eu tô jogando. Eu comprei há uns anos atrás. Eu amo esse videogame, esse jogo. É o Street Fighter Collection, de 30 anos. Da edição de Street Fighter. Tem desde o primeiro até o último. Na verdade, vem até o 4. Do Street Fighter 1 até o 4. Passando por todas as edições especiais. E eu comprei o 5 também. Foi, na verdade, o jogo que veio com esse videogame. Então, é... Assim, eu sou viciado. É aquele jogo bastante clássico. E eu amo. Estou eu aqui, usando os meus lindos presentes. Já passaram-se muitas horas, pessoal. Já anoiteceu, é hora de comer, de jantar. É hora de comer de novo. Hoje foi só isso que eu fiz, né? A gente pediu pizza, então duas brotinhas. E eles mandaram um presente. A gente, o Rafa, falou que não falou nada. Que era aniversário. E eles mandaram um presente. As coisinhas estão aqui, ó. A gente trouxe aqui pra dentro. E aí tem uns docinhos que sobraram. Tem ainda o bolo. E agora eu estou mais decente, né? E bora comer, Rafael. A minha pizza hoje, gente. Eu pedi uma coisa que faz tempo que eu não peço. Um sabor que faz tempo que eu não peço. Que combina com essa decoração. Eu pedi meia atum, que é de praxe. E meia portuguesa. Bora comer, Rafa. Pessoal, a gente está gravando de novo essa parte. Porque o Rafael... Eu gravei, falei, 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 falei. Igual uma matraca, igual eu sempre falo. E daí o Rafael desligou a câmera e falou que ficou uma merda. Chegou a hora de comer o bolo, então. Que é a hora tão aguardada no aniversário. A gente guardou o bolo hoje na geladeira. Porque, né, com tanto docinho, ainda sobrou docinho. A gente ficou bem empanturrado. O bolo foi inteiro pra geladeira. Então a gente vai agora comer. Infelizmente, esse ano, não tem minha família aqui pra poder cantar parabéns comigo. Mas não vou ficar triste. Não vou ver isso como uma forma negativa. Cada ano tem que ser do jeito que é. A minha família... Hoje eu filmei pouca coisa. Nem sei como vai sair esse vlog. Porque eu não falei... Assim, eu falei com muita gente, mas não gravei. Muita gente mandou mensagem. Muita gente me ligou. Queria agradecer todo mundo. Muitas e muitas e muitas pessoas. Realmente, acho que foram mais de 200 mensagens. De 200 pessoas diferentes que eu recebi. Pessoas muito queridas. Aqui na Irlanda. No Portugal. Nos Estados Unidos. Em diversos lugares na França. Que me mandaram mensagem. É muito gostoso saber desse carinho. Vocês todos moram no meu coração. Vocês sabem quem vocês são. Se eu for falar nomes, com certeza eu vou esquecer de algum. Isso não é justo. Mas então... Agora a gente vai cortar esse bolinho. Eu já comi um chocolate que tava aqui em cima. Por isso que tá um buraco. Nesse primeiro take eu comi. Eu vou comer outro agora, neste momento. Então, Rafael. Por favor, faça certo. Porque se fizer errado, eu vou comer chocolate inteiro. Daqui a pouco não tem mais chocolate. Mas eu não sei. Muito bom. A moto. A moto veio, olha. Conta, parabéns. Beleza, moto. Esse bolo é bolo de prestígio, pessoal. Ele é muito bom. A gente sempre pede. Quer dizer, a gente já pediu outros momentos em outros aniversários dessa confeitaria. E é muito gostoso. Ele é geladinho assim, então... Ele é sensacional. O que eu fiz hoje foi só comer. Sério. Só comi. Tô empanturrado. Corta o bolo agora? Sim. Assim não tem que só... Já corto. Faço um pedido, né? Uhum. E aí tem que escolher um lado. Eu nunca sei essas tradições de aniversário. Tem que cortar de baixo pra cima, mas... De baixo pra cima? É difícil, né? Então eu vou escolher um lado. E que dizem que... Eu não sei. As pessoas falam que tem uma coisa que você tem que escolher um lado. E as pessoas que escolheram o lado vão ter sorte. Você também vai ter sorte. E aí vai ter sorte. Todo mundo. Eu não sei que lado vocês escolheram aí no vídeo. Tomara que tenha sido esse. Que eu e você que tá assistindo tem sorte. Se tem alguma tradição especial no seu aniversário, deixa aqui embaixo no comentário. Gente, agora que eu tô pensando nesse bolo, quanto peso o Rafa dele? Um quilo e meio? Uhum. E é inteiro pra gente. Galera, comenta aqui embaixo o endereço de vocês. Se não vai ser bom que eu desse bolo. Rafa, como é que eu corto? Eu tiro o chocolate? Dá o chocolate. Olha, com a pizza. Eu lavei minha mão em março do ano passado. Pra quem que vai ser o primeiro pedaço? Ai. Vou pegar o prato. Rafa, a chance de dar errado nesse momento são grandes. Não sei se você me conhece. Olha aí. Ai, meu Jesus Cristo. Ai, até que veio. Olha. Então, primeiro, peraí. Tem um negócio aqui. Ai. Primeiro pedaço de bolo, então. Hum, hum. Hum, é bom. Eu experimentei. É pro Rafael. É todo o céu. Eu acho que muita gente deve pensar que eu e a produção, a gente só se encrenca, a gente só se encrenca, a gente só se enrosca, isso é na câmera, tá gente? Porque faz as câmeras muito pior. Brincadeira, Rafa, você sabe que foi tão bonito, né? Muito obrigado por tudo. Não só pelo canal. Muito, muito obrigado. Acho que é isso, vamos comer esse bolo, acho que eu vou encerrar esse vlog por aqui. Eu não sei que tamanho que vai dar esse vlog, eu não sei nem se vai dar pra monetizar esse vídeo, acho que vai ficar com 3 minutos no total. Porque hoje eu passei um dia bem tranquilo, um dia bem relax, bem no sofá, vendo minhas séries, jogando meu videogame, vendo meus vídeos do YouTube que eu gosto. Não os meus vídeos do YouTube, das pessoas que eu gosto, eu também não sou tão narcisista assim. Mas foi um dia muito bom, sou muito grato por esse primeiro dia dos 38 anos e que seja um ciclo muito bom. E é isso, só tenho a agradecer e agradecer a vocês também que estão aqui comigo me acompanhando. Esse vlog é o vídeo 101, né? Espero que vocês tenham assistido os 38 fatos a respeito de mim, tem tanta coisa que eu esqueci. O vídeo saiu hoje, eu acabei de assistir ele, ele saiu agora no comecinho da noite. Tem muita coisa que era mais interessante do que muita coisa que eu mencionei ali, mas eu esqueci. Quem sabe no ano que vem a gente faz os 39 fatos sobre mim. Nossa, eu tô... eu comi, eu tô até as tampas de comida, eu vou comi na mais boa. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, como sempre eu agradeço e nunca vou me cansar de agradecer. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho de muitos de vocês que também assistem ao canal e me mandaram mensagem, me ligaram, enfim, de alguma forma se colocaram em contato comigo hoje pra celebrar essa data que é tão especial, né? Uma data de reflexão, uma data de agradecimento acima de tudo. E é isso, mais uma vez, então, muito obrigado. E o vídeo de hoje é esse, então, pessoal. E vocês já sabem, só vai Just Go, Just Go Mesk. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho